Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, a Comissão Especial da Reforma Política já está definindo o cronograma de trabalhos e escolhendo os convidados para as audiências públicas, que serão realizadas aqui na Câmara e, possivelmente, em outras regiões do país. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, chegou a declarar que o sistema eleitoral brasileiro precisa ser refundado. O Câmara Debate vai discutir esse assunto hoje com os deputados Edio Lopes, do PR de Roraima, e Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco. Eu sou Fabiana Mello e o Câmara Debate é uma produção da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, obrigada pela presença dos senhores aqui no estúdio da TV Câmara. E o presidente da Comissão Especial, o deputado Lúcio Vieira Lima, ele declarou que pretende colocar em votação os aspectos da reforma política por partes, tentando chegar a um consenso sobre essas mudanças. A minha primeira pergunta é, dá para fazer uma refundação, uma mudança substancial no sistema político eleitoral brasileiro, votando fracionadamente o deputado Edio Lopes? Veja bem, o sistema político partidário nacional, ele está tão exaurido, tão vencido, que não seria exagero falarmos de uma refundação do sistema político nacional. É preciso que esta comissão tenha a coragem necessária para ir ao âmago, para ir ao coração do problema, porque são por demais conhecidos de todos nós, por demais conhecidos de toda a sociedade brasileira, quais são os grandes vícios, os grandes problemas do nosso sistema. Então, é preciso sim. Quanto ao fatiamento, vamos dizer assim, da condução dos trabalhos na comissão, ela é uma imposição necessária. Haja visto que nós trataremos nesta comissão de temas que são oriundos ou que estão postos no texto da Constituição, portanto teríamos que ter um tratamento em separado e teremos uma grande soma de medidas que serão tratadas no âmbito dos textos infraconstitucionais, portanto de uma forma separada. Só aí nós já teríamos o primeiro fatiamento. Depois nós teremos pelo menos cinco grandes eixos dessa discussão inicial, que são temas que às vezes não se conectam. São temas que têm um tratamento, que deverão ter um tratamento bem focado. como o fim da reeleição, como a política da participação da mulher na política nacional, mais especificamente no Congresso Nacional, como o financiamento de campanha. Esses são assuntos que, embora entrelaçados, mas deverão ser tratados de forma pontual. Obrigada, deputado Ed Lopes. Deputado Tadeu Alencar, o senhor concorda que é necessário fazer uma mudança profunda e também o fato de, nas últimas eleições municipais, cerca de 40% do eleitorado ter optado por não comparecer, ou seja, abstenção, ou votar em branco ou anular o voto, é um indicativo desse descontentamento, da falta de vontade em legitimar o atual sistema? Acho que, seguramente, a manifestação da sociedade tem sido de desacreditar a política. E, em boa medida, exatamente pela falta de instrumentos que aumentem essa representatividade, a legitimidade da participação da sociedade. No modelo político em que a influência do poder econômico mostrou que nós desvirtuamos enormemente a representação popular, de modo a favorecer outros interesses que não aqueles indicados, claramente, pela sociedade brasileira. Eu acho que essa é uma tentativa mais uma. Já houve várias tentativas de promover uma reforma política. O ano passado, ainda, nós tivemos uma comissão instituída pelo então presidente Eduardo Cunha. Fizemos, eu participei representando o meu partido, o PSB. E fizemos audiências públicas em várias regiões do país, com uma participação da sociedade muito grande, da sociedade civil, das entidades que lhe representam. E acho que há uma expectativa. Nós vivemos aquele momento em junho de 2013, onde houve uma manifestação muito contundente da sociedade, de ética na política, de governos que pudessem, de fato, promover e patrocinar políticas públicas que viessem ao encontro do desejo da sociedade. Essa tentativa, mais uma vez, que o parlamento brasileiro faz, eu acho que não deve ser contaminada pelas frustrações de momentos anteriores. Eu acho que a sociedade está indicando, inclusive, com esse número muito expressivo de votos brancos e nulos. Claramente, talvez a gente pudesse fazer uma leitura apressada de que isso é uma negação da política, mas é uma manifestação política, dizendo que aquela parcela da sociedade não se faz, não se sente representada nesse sistema e nos parlamentares que são eleitos por esse sistema. De modo que eu acho que há claramente a necessidade de um fortalecimento da nossa democracia, diminuindo a influência do poder econômico, que se favorece com um sistema que não seja, eu acho que houve avanços, apesar de não ter, não tivemos uma reforma política propriamente o ano passado, mas uma mini reforma eleitoral que foi muito, de qualquer forma, nessa eleição, a primeira, depois da ausência do financiamento empresarial, mostrou que é possível baratear as campanhas, que é possível se ter ingredientes que possam aumentar essa legitimidade. Eu acho que esse é o desejo da sociedade e a gente tem a obrigação de se debruçar sobre esses temas e tentar aprimorar a nossa democracia. Obrigada, deputado Tadeu Alencar. Agora, deputado Ed Lopes, o deputado Tadeu toca na questão do financiamento. Foi a primeira campanha sem o financiamento empresarial, por decisão do Supremo Tribunal Federal e volta, então, para o Congresso. Agora os senhores vão deliberar novamente sobre financiamento de campanha. Ao mesmo tempo que foi a primeira sem financiamento empresarial, há quem diga que foi uma das campanhas em que o Caixa 2, tem gente que diz até Caixa 3, 4, 5, que aumentou muito o volume de despesas não declaradas nas campanhas eleitorais. Como baratear ainda mais e como equacionar essa questão do poder econômico, mais uma vez, sem envolver doação de pessoas jurídicas, de empresas? Eu, em primeiro lugar, eu acho que ainda é muito cedo para falarmos de barateamento de campanhas no Brasil após, pós, proibição do financiamento privado das campanhas. mesmo porque há indícios muito contundentes de que, como disseste, a presença do financiamento por fora do Caixa 2 nestas eleições que terminaram recentemente foi muito, mas muito grande. Portanto, ainda é cedo para falarmos de barateamento de campanha. O que nós precisamos ter é inteligência para buscarmos novos componentes que poderão compor o financiamento dessas campanhas. Eu, em princípio, sou contra o financiamento público explícito da forma como, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores propõe, mesmo porque eu acho que o contribuinte brasileiro, ele já é tão onerado de encargos que seria de muito difícil compreensão que o nosso contribuinte fosse convidado ou fosse compulsoriamente participar de mais um financiamento. Então, ainda é muito cedo. Nós precisamos ainda depurar esse processo eleitoral recém-findo para sabermos o quanto o Caixa 2 influenciou nas eleições que terminamos recentemente. Obrigada, deputado Edio Lopes. Deputado Tadeu Alencar. Eu penso, com todo respeito, a opinião do meu colega aqui, deputado Edio Lopes, eu acho que nessa eleição nós tivemos claramente um indicativo de que as campanhas foram mais baratas. As pessoas estavam conscientes, nós fizemos campanhas no estado de Pernambuco, que é o meu estado, e as pessoas ficaram conscientes de que não havendo a forma de financiamento clássica de campanhas políticas, não era possível fazer como se fez no passado, tanto é que a presença física da campanha foi muito menor. Foi menor porque teve restrições a propaganda, mas menor também porque claramente as pessoas ficaram conscientes de que, não tendo financiamento empresarial e não tendo sido colocado no seu lugar um modelo de financiamento, eu particularmente, não é uma posição definida no meu partido, mas eu defenderia e defendo o financiamento público de campanha. Mas acho que não se pode é não ter financiamento, e acho muito melhor que esse financiamento seja público, transparente, com regras claras, com limites estabelecidos, porque foi outra coisa, além da ausência do financiamento empresarial, foi o estabelecimento de limites, que claramente, não sei se foram os limites ideais, mas seguramente foram limites que obrigaram a essas campanhas, você poder comparar o volume de campanha na rua com o limite estabelecido e com o que estava declarado. Eu acho que houve um temor de todo mundo de que o financiamento empresarial é não declarado. Nós estamos vivendo no Brasil aí tudo que estamos assistindo, de desvios de dinheiro público, de corrupção, de modo que eu acho que nós vivemos esse signo da ausência de financiamento empresarial, da atuação das instituições brasileiras, revelando coisas impensáveis, ou pelo menos que não eram conhecidas, da grande maioria da sociedade brasileira, mas isso aponta também a necessidade da instituição de um modelo de financiamento. Eu acho que tem uma proposta do nosso companheiro Marcos Pestana, deputado do PSDB, que é um formato que eu acho que pode ser um bom ponto de partida, que é a criação de um fundo que permite a doação empresarial, mas ela não destina diretamente para nenhum candidato. Ela destina, o que ele propõe é uma parte do imposto de renda, que pode ser destinado a esse fundo, onde 70% seria para um partido indicado pelo doador e não para uma candidatura e 30% desse percentual ser dividido na forma do rateio do fundo partidário. Pessoa física ou jurídica? Pessoa jurídica. Eu não tenho certeza se está vedada a pessoa física, mas acho que admito também de pessoa física, mas tenho certeza que é pessoa jurídica. Agora, acho que esses percentuais podem ser mais equilibrados, 50% você indicar o partido e 50% se ter na forma do rateio do fundo partidário, que eu acho que é um modelo que equilibra bem e permite, e por isso que eu sou favorável ao financiamento público, porque permite que alguém de classe média, um líder sindical, possa fazer, disputar uma eleição, que aumenta a representatividade democrática de uma eleição. Eu vou perguntar a opinião do deputado Ed Lopes sobre essa proposta do deputado Marcos Pestana depois do intervalo. Câmara Debate volta já já. Estamos de volta com o Câmara Debate, hoje discutindo reforma política com os deputados Ed Lopes, do PR de Roraima e Itadeu Alencar, do PSB de Pernambuco. Bom, deputado Ed Lopes, eu queria a opinião do senhor sobre essa proposta da criação de um fundo de financiamento das campanhas políticas, que seria composto das doações das pessoas físicas e ou jurídicas, haveria ainda essa dúvida, uma proposta apresentada pelo deputado Marcos Pestana na Comissão Especial, com essa possibilidade do doador, deduzido o imposto de renda, e escolher então qual partido receberia a maior parte, o 70% ou 50%, e o restante ser distribuído igualmente entre todos os partidos. Na verdade, de início, nos parece uma proposta razoável. Ele propõe, na verdade, que 2% de toda arrecadação do imposto de renda da pessoa física seja destinada a um fundo de financiamento da democracia, que seria um similar do fundo partidário existente hoje. Mas isso ainda carece de um melhor estudo. Às vezes, uma boa ideia inicial pode, no decorrer dos debates, ser melhorada ou, quem sabe, até mesmo ser rejeitada. Me parece ser uma boa proposta inicial. É como disse, nós precisamos buscar e ter inteligência para buscarmos, quem sabe, uma cesta de componentes que venha financiar as campanhas políticas no Brasil sem onerar o contribuinte. Este é o ponto principal a ser discutido. Agora temos diversas outras questões tão ou mais importantes e algumas até mais polêmicas do que essa questão. Do financiamento. Eu, por exemplo, defendo a coincidência das eleições. O Brasil não suporta mais termos eleições de 2 em 2 anos. O deputado Tadeu concordou com o senhor, né? Grande parte do que nós vemos hoje aí de corrupção, de caixa 2, de não sei o quê, tem a sua raiz justamente nessa eleição de 2 em 2 anos. Tem que se buscar recursos para financiar o vereador, financiar o prefeito, que 2 anos depois tem que buscar para as eleições estaduais e federais. Então o país não suporta mais isso. Além de ser desgastante para o eleitor, para a sociedade e para a classe política, porque não, nós ainda temos o sobrepeso nacional de pararmos o país 5 meses a cada eleição. Portanto nós teríamos a cada 4 anos 10 meses de paradeira, de marasmo no Brasil por conta das eleições. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, o país não contrata, não empenha, não paga, não faz novas ações por conta do impedimento. Isso na eleição municipal, mais 5 nas eleições federais. Se somarmos ainda o já conhecido marasmo da administração pública nacional nos meses de janeiro, fevereiro e março, multiplicado por 4 são mais 12. Quer dizer, nós temos um Brasil literalmente parado 22 meses a cada 48 meses. Isso é insustentável. Isso no mundo moderno, que requer rapidez, que requer prontação do Estado, isso não é mais permissível. Vou perguntar, vou passar, obrigado deputado Ed Lopes, para o deputado Tadeu Alencar, agora perguntando quem é contra a coincidência das eleições, sempre afirma que ficaria um período muito longo, 4 anos, sem nenhuma consulta à população, para que ela demonstrasse justamente a satisfação ou não com a condução política do país e a administração. Ou seja, que essa alternância a cada 2 anos das eleições permitiria justamente o que aconteceu agora. Em 2014, houve a reeleição do presidente Dilma e agora, em 2016, o Partido dos Trabalhadores sofreu uma redução significativa na representação municipal. Então, não ficaria. Como é que o senhor responde? O senhor concordou inicialmente com a colocação do deputado Ed Lopes? Eu tenho absoluta segurança de que o Brasil vive uma volúpia de eleições, que isso se deve muito a um período que nós ficamos sem eleições, no período da ditadura militar, levou a que se pensasse que era importante, e de fato é na democracia, você é pedagógica a eleição. Mas nós vivemos no Brasil a necessidade de um tempo da gestão, porque é isso que o deputado falou, você se elege, no primeiro ano você começa a pensar o que vai fazer, se não se eleger com um programa, daqui a pouco você está vivendo a eleição municipal. Quando você começa a realizar uma licitação, contrata a obra, começa a executar daqui a pouco os convênios, não podem receber repassos da União, nem os municípios, repassos dos estados, porque é período eleitoral. Ou seja, há uma asfixia da gestão. Quando eu acho que a gente tem uma mora, uma mora nas políticas sociais, uma mora na infraestrutura, uma mora na ciência e tecnologia, na inovação, que a gente precisa que o gestor público, quando se elege, tenha a confiança da sociedade para realizar aquilo que ele prometeu. E há essa carência, essa mora que nós temos, principalmente de políticas públicas em áreas centrais, como educação, como saúde, como saneamento público, como transporte, infraestrutura. Então eu acho que a coincidência das eleições com o período de cinco anos de mandato, sem reeleição, é aliás a proposta que foi defendida pelo nosso então presidente nacional do PSB e candidato a presidente da República, Eduardo Campos. Ele defendeu esse pensamento exatamente porque teve governos em Pernambuco e o tempo de governar é muito curto e por isso precisa concentração, foco, planejamento e fazer as entregas que a população espera. Então eu acho que apesar das críticas que se faz, que a eleição traz uma renovação, como ocorreria a cada dois anos, nós estamos precisando de dar estabilidade à gestão pública para que ela possa oferecer os seus produtos. Os senhores concordaram então com a coincidência das eleições. Agora eu passo para o senhor. Então, obrigada, deputado Tadeu Alencar. Volto para o deputado Edio Lopes com a questão agora da duração do mandato e do fim da reeleição, que o deputado Tadeu levantou. Cinco anos de mandato sem reeleição, deputado Edio Lopes? Veja bem, a coincidência das eleições exige o fim da reeleição. Esta matéria está atrelada uma a outra. E foi o fracasso aqui na reforma que fizemos recentemente na Câmara, foi que nós aprovamos no primeiro turno o mandato de cinco anos e o fim da reeleição. Quando chegou no segundo turno, nós votamos primeiro o fim da reeleição e aprovamos. E chegou na hora de votar a parte referente ao mandato de cinco anos, nós rejeitamos. Aí foi para o Senado uma proposta que pega, uma proposta que a perna quebrada. E por isso não prosperou lá. Mas eu diria, se me permite, que um dos temas que certamente mais paixão trará essa discussão é a questão da participação da mulher na política nacional. Há na Câmara uma bancada feminina muito ativa, pequena, mas muito ativa, e que defende uma espécie de uma cota. Eu entendo que a mulher brasileira tem demonstrado diariamente uma extraordinária competência em todos os ramos da atividade humana no país. Do gerenciamento de grandes empresas na área da medicina, da ciência, da tecnologia, da escola, das universidades. E essa participação não acompanha o mesmo ritmo da política, mas isso por uma questão cultural da mulher brasileira. Eu, antes de propor uma cota fixa, obrigatória, compulsória, de participação da mulher no Congresso Nacional, eu acho que seria muito mais produtivo um trabalho eficaz de conscientização da mulher que ela é e deverá ser tão eficiente no mundo da política quanto é na vida da iniciativa privada. Então, esse tema será fruto de muito debate. A menos que me convençam, eu acho que propor uma cota para a mulher no Congresso Nacional, eu diria que, inicialmente, até diminui a competência comprovada e a extraordinária participação da mulher brasileira em todos os demais segmentos da nacionalidade. O senhor levantou a questão da cota das vagas no Congresso. Isso. Nós temos uma cota das vagas nas candidaturas. Sim, esta é legítima. E foi tentado, durante a reforma, em 2015, uma cota no fundo partidário e no tempo, no horário eleitoral gratuito, de TV e rádio, que não foi aprovada. Não é mesmo, deputado? Eu acho que isso é possível. Então, eu queria colocar isso. Isso é possível? Porque de que adianta haver uma cota nas candidaturas se não dão às candidatas mulheres a mesma condição de acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e TV? Deputado Tadeu Alencar. É, eu defendo, eu fui um dos parlamentares que apoiou essa iniciativa da cota de gênero. Acho que, transitoriamente, é uma medida desejável. Nós temos um parlamento com 513 representantes e apenas 51 mulheres, o que é menos de 10% do parlamento. Então, eu acho que era importante o estabelecimento de uma cota por um período, não precisa ser uma cota elevada, mas que pudesse garantir essa participação mínima de 10%, podendo chegar até a 30% transitoriamente, de modo que depois esse trabalho de efetividade, da conscientização, tanto das mulheres quanto da população brasileira, da necessidade de também, na política, ter um espelho da participação da mulher na sociedade, que em todos os campos vem crescendo enormemente. Infelizmente, eu sou inteiramente favorável a isso. E acho que, evidentemente, para garantir isso, você tem que ter também os mecanismos instrumentais que permitam ela fazer uma boa campanha e ter, por isso, acesso ao fundo partidário também segmentado por gênero. Eu acho que é uma iniciativa em total conformidade com a necessidade de uma participação maior da mulher na política. Obrigada, deputado Adel Lopes. Essa é uma questão que está muito mais com a sua raiz na cultura da mulher brasileira. Nós acabamos de sair de um processo eleitoral municipal e no meu município, por exemplo, é um município pequeno com 15 mil habitantes, nós tivemos enormes dificuldades para compor o terço feminino dentro da chapa. Mesmo porque o Ministério Público advertiu os partidos contra as chamadas candidaturas laranja. Então, foi uma dificuldade enorme. A mulher brasileira, culturalmente, ela não gosta de política. É difícil... Ô, deputado, será que é isso mesmo? Ou será que é porque a mulher não tem com quem deixar as crianças à noite para participar das reuniões no diretório? Mas também pode ser. Eu já ouvi deputadas falando aqui que algumas medidas tomadas por alguns partidos é de contratação, por exemplo, de monitores para cuidar das crianças enquanto as mulheres podem participar da reunião. Mas a mulher brasileira participa do mundo da ciência, do mundo empresarial, do mundo das universidades, das escolas, que também demanda tempo fora do lar. Eu diria, sim, que a mulher brasileira, ela não está com a política ainda enraizada nas suas veias. E é preciso melhorar isso. É preciso melhorar essa continização da mulher brasileira. Ela é tão competente no mundo empresarial e nas outras áreas de atividades do país. E, às vezes, na minha avaliação, as mulheres se omitem de ter uma participação mais efetiva, mais incisiva no processo eleitoral brasileiro. E a prova é essa. A cada eleição nós temos, nos nossos estados, nos nossos municípios, enorme dificuldade de compor o hoje obrigatório terço que tem que ser destinado às mulheres. Há um desinteresse? Isso é um fato? Isso é um fato? Os dos porquês, nós temos que debater, que discutir. E uma delas está aí. Eu, dificilmente, não me lembro de ver uma mulher diante de uma televisão assistindo um horário eleitoral. E nós, homens, às vezes, dependendo do partido, dependendo do tema, nós estamos ali, não tanto quanto diante de uma partida de futebol, do nosso time, mas, certamente, com muita atenção. Trinta segundos para o deputado Tadeu Lencar concluir. Só dizendo, os partidos investem na formação dos quadros femininos, deputado? Eu acho que investem pouco. Eu acho que o mundo da política é um mundo machista. É um mundo... É claro que essa inapetência que se pode imaginar que existe na mulher pela participação na política decorre das dificuldades também, de um universo doméstico, familiar, que muitas vezes consome muito tempo, de um ambiente... Se você olhar as máquinas partidárias, quantas são dirigidas por mulheres? Muito poucos partidos têm a sua composição majoritária feita por mulheres. De modo que eu acho que essa participação decorre de uma falta de consciência histórica, não das mulheres, mas da sociedade brasileira, que tem, talvez, na política, o reduto mais refratário a essa participação, porque é machista, porque muitas vezes é sexista, porque acha que mulher não deve... Ainda tem esse pensamento que acha que mulher não deve... Deve estar em casa mesmo cuidando das crianças, lavando e passando. Infelizmente, a ideia é um sentimento... É assistindo a novela, não o horário eleitoral, né? Então, eu tenho a impressão de que é importante favorecer essa participação. Tenho certeza que a política brasileira ficará muito engrandecida com a participação maior das mulheres. E eu sei que o deputado também pensa nessa... Não tem dúvida, não tem dúvida. Deputado, muito obrigada, mas a gente chegou, já estourou o tempo, na verdade. Muito obrigada pela participação de senhores aqui no Câmara Debate. Foi um prazer. Eu conversei com os deputados Ed Lopes, do PR de Roraima, e Itadeu Alencar, do PSB de Pernambuco. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Câmara Debate na internet, no portal da Câmara, camara.leg.br, ou então no YouTube, no canal da Câmara de Deputados. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma outra oportunidade. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho